O Ministério da Saúde autorizou hoje a transferência de R$ 970 mil para o Estado do Amazonas para atender os imigrantes haitianos nos serviços públicos de saúde. As ações incluem fornecimento de medicamentos e realização de exames. No início do ano, o governo federal também liberou recursos para o Estado do Acre para atender aos imigrantes haitianos.